E agora vamos de Sina Indica. Agora você tem uma nova opção para suas noites de sexta-feira. Perdidos na Noite, no Imperador do Morro do Cristo. Dia 24 de junho, Nazi do Ira, o compositor e vocalista da cultuada banda do rock dos anos 80. Perdidos na Noite, toda sexta-feira, no Imperador do Morro do Cristo.